Refúgio Diário Mateus Capítulo 1 Genealogia e Nascimento de Jesus Introdução O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus estabelece uma base sólida ao apresentar a genealogia de Jesus Cristo e relatar seu nascimento miraculoso. Este capítulo serve como uma introdução poderosa à narrativa da vida e do ministério de Jesus, revelando sua identidade como o Messias prometido. Resumo do capítulo Mateus começa seu Evangelho traçando a genealogia de Jesus, desde Abraão até José, o esposo de Maria. Ele destaca a continuidade da história redentora de Deus ao longo das gerações, culminando na chegada do Messias tão esperado. Ao longo do capítulo, Mateus relata o nascimento de Jesus através do testemunho de José, que é informado por um anjo sobre a concepção milagrosa de Maria pelo Espírito Santo. Ele destaca a obediência de José ao receber essa revelação e sua disposição em disposar Maria, mesmo diante das circunstâncias incomuns. Mateus enfatiza a profecia do nascimento de Jesus, citando as palavras do profeta Isaías sobre a Virgem que conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Manuel, que significa Deus conosco. Ele destaca a importância desse evento como o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Conclusão do capítulo O primeiro capítulo de Mateus estabelece uma base sólida para a narrativa do Evangelho, destacando a genealogia de Jesus e seu nascimento miraculoso como o cumprimento das profecias antigas. Este capítulo revela a identidade única e a missão salvífica de Jesus como o Messias prometido, que veio para trazer redenção e salvação ao mundo. Música Música Obrigado.